Marcão, o que eu presenciei aqui me deixou muito alegre, porque quando eu chegar na minha terceira idade, posso até não me aposentar devido a essa nova tabela do INSS. Mas também não vou ficar jururu em casa não. Eu venho aqui para o CRAS do setor Santa Bárbara, para poder fazer parte dessa alegria aqui, que já contagiou todo mundo. Eu vou conversar com a Marisa Reis, que é a coordenadora do CRAS aqui, e ela me disse que toda quinta-feira tem essa animação. Quer dizer que se eu quiser dançar um forrozinho toda quinta-feira à tarde, Marisa, eu posso vir para cá? Sim, claro, com certeza. Toda quinta-feira, esse grupo do serviço de convivência dos idosos funciona. E aqui, envelhecer é sinônimo de alegria. Por que é importante estar propondo esse momento de diversão e, ao mesmo tempo, exercício físico ao idoso? Sim, porque nessa fase da vida, eles têm que estar nessa interação, nessa atividade, fortalecendo mesmo o vínculo com os amigos aqui da comunidade. Marisa, o sinal de aprovação da parte deles que eu estou percebendo é que eles não só estão dançando, como estão dando altas gargalhadas. Sim, eles se divertem muito. Eles amam estar aqui toda quinta-feira. Toda quinta-feira você está aqui, mas a dona Ana? Nem todas as quinta-feiras. Tem quinta-feira que a gente não vem. Por quê? Não, porque a gente viaja, faz outra coisa, né? Mas quando não está viajando, está aqui. É, certo aqui, porque eu gosto demais daqui. Em primeiro lugar, as coordenadoras daqui que a gente ama muito, a Marisa e a Eudália. Eu estou percebendo que a sua garota, a sua mina, como diz a galera, está gostando. Olha o sorriso dela. É mesmo? Ela sempre é assim. Coloca uma coisa aí também, uai. Então, se depender do casal Sena, esse forró vai continuar para a resta da vida? Vai continuar para sempre, né? Entendeu? Vai ficar de geração para geração. Entendeu? Muito bem, então está beleza. Então, gente, olha, obrigado a você, rapaz. O trem está bom demais. Vou dar uma de atrevido, pode? Pode. Deixa eu dançar com a sua senhora. Então segura esse microfone aí, rapaz. Isso. Valeu, Dini. Francisco Sena, sua esposa, Ana Sena, dança muito, rapaz. Mas aí eu vou voltar para a minha profissão, né? Porque eu sei mesmo é reportar, contar história. Enquanto você é mestre em dançar forró, Francisco. Ah, obrigado. Obrigado você. Essas imagens são de Charles Barros. Eu sou Diniz Campello, cansadão de dançar um forró, numa tarde boa de quinta-feira, para o povo na TV. Foi! Tu tu palestras foi ele! Fê! Legenda Adriana Zanotto